Ô Pedro, faz aí um negócio, sai aí do carro rapidão Não, vai tomar no c... Eu ia falar pra tu colocar a mãozinha, beleza? Mãozinha? Eu vi o assassino aí, assim... Ah, peraí, peraí, peraí Você vai dar uma batida desgraçada Vou nada, ó Porra, cuidado Ai, caralho Ô, drift do pai, caralho Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Essa agora é da Limpição? É, pô Ah, uma leprosa, olha aqui, ó Minha namorada acrescentou uma linguiça Ô, caralho, linguiça, filha da puta Ô, que porra Ele não é catarinense, mas ele é nosso Ela tá tirando minha salsicha pra fora Eu vou ter que ir, mano Mais uma vai de B e come de B Ó, galera, como que toma a água aqui, ó Glubi, glubi Glubi, glubi Glubi, glubi Deixa eu abrir mais aqui Ai, que delícia Nossa, tem água pra caralho ali Sim Faxo Faxo Opa Não fiz nada, galera Não fiz nada Tá bom Levanta aquela temperada na água, né Deixa a água temperada Peraí, peraí, peraí Mija com a câmera Mija com a câmera Como assim? Toma, safada Ai, meu Deus O gado é chá, né O gado é chá, né O gado é chá, né Ó, aí, ó, galera Cês viram? Gostaram? Gostaram? Gostaram aí da... Da review Da... Obuseta Não, não Ô, cara, eu volto E a minha tela tá algo incrível Tendo fora por alguns momentos E quando eu volto Tem isso daí Cara, tem pesado um curso na Thumb Gostou, Gabé Gostou, Gabé Gostou, Gabé Gostou, Gabé Gostou, Gabé Certo Que eu dou porrada Eu dou porrada Eu dou porrada Ó, ca... Ai, que delícia, galera Cês tem... Cês tem inveja, hein Cês tem inveja, né Cês tem inveja Cês tem que limpar o carro, né, mano Cê tem que limpar o carro Ai, invejosos aqui, ó Cê é louco, ca... Que isso? O que? O que? O que? O que? O que? Pedro, Pedro, Pedro Cadê a outra... Cadê a limpiçuda? Ah, meu Deus do céu, cara Pelo amor de Deus Jesus é que essa porra Ah, que coisa chata, mano AAAAAAAH O DRIPID DO PAI Calma aí Só... Só deixa eu dar uma inspecionada aqui Vê se eu não perdi nada Deixa eu mandar uma mensagem E com isso, crianças A gente consegue aprender Se você quer dirigir Não sejam pelo carro aqui, viu É que ele... Ela tá meio... Não vai não Ih, não vou... É... Eu não vou... Mano Mano Eu... Eu parei de olhar por um segundo O que que aconteceu? Eu bati numa pedra? Não... Não... Você deveria estar por causa do dono Se liga, Café, ó Vou te mostrar um tutorial bem fodinha Cê pega na vassoura da tua mãe aqui, ó Pega aqui na vassoura Senta na vassoura Pega aqui, ó Lá Duiu-wuru... Que quebra Tuiiii-ruuruuuuee... Duer zuru... bucks... Rrrrrrrrruuuue Mahgút! Bona e tomara uma Bola e tomara o 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